Bom dia meu povo, aí ó, 14 de setembro, uma criancinha que a gente pegou, aí ó, mudamos de escritório hoje, tava meio que enjoado daquele escritório de lá, aí eu vim pra esse escritório de cima, olha só a tilapona, tá, mas a firma é a mesma, pessoal, tá, a firma é a mesma, só o escritório tá diferente, hoje é 14 de setembro, 14 de setembro, uma quinta-feira, parece que tá, o tempo tá dando uma, tá dando uma esquisitada, até ontem tava calor pra caramba, hoje já tá bem nubladão, amanhã parece que vai, vai baixar bem a temperatura, né, então aqui no novo escritório, ó, pra vocês que não conhecem o local aqui, ó, aqui na propriedade a gente só tem uns 500 metros de frente de represa, tá, e eu tô bem no finalzinho do bico dela, vou dar uma geral pra vocês, ó, olha como que tá o escritório aqui hoje, ó, ó, aqui ele fecha o bico, ó, aqui é o bico, ó, ó, também nubladão lá atrás, ó, esse bico aqui, ó, essa margem aqui vai até onde eu costumava pescar lá na frente, uns 500 metros daqui, ó, esse é o novo, novo escritório, tá beleza? Ó, só dando uma reforçada pra aqueles amigos ainda, amigos pescadores e não pescadores ainda, que não, que não se inscreveram no canal, ó, inscreve no canal, dá aquele likeão, tá? Pesqueiro da Lagoa, Redenção da Serra, agora parece que a, o tempo tá começando a dar uma esquentada, né, aí quem sabe as mortadelinhas começam a juntar, beleza, pessoal, vou dar uma pausa aqui, talvez a gente pegue uma outra mortadela, beleza? Beleza? Vem pro Pão Mortadela, tchau, obrigado! Olá, moçadinha, mais uma criancinha, quase na hora de almoçar, apareceu mais uma criancinha, hein? Bom, se tá encostando tilapinha pequena, vai ter que encostar a tilapinha grande também, né? Olha aí, ó, não é aquela tilapona, né, mas dá pra passar o tempo. Beleza, moçada? A pescaria tá desse jeitão hoje, não é aquela maravilha, né, mas dá desse jeito, ó, 14 de setembro, escritório novo, dando uma geral aqui pra vocês, aqui, ó. Já começar a fazer os preparativos pra ir almoçar, tá beleza? É isso aí, vem Poupão, Mortadela, linha, tchau, obrigado! Olha só, moçada, pescando na chuva, hein? Chuvinha de inverno! A chuvinha assim é chique, ó, não tem vento, a chuva não tá fria, tá suave. Agora deve tá beirando aí umas 4 horas, ó, 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 essa foi... Foi por encomenda, hein, moçada, ó, tá filmando. E a bicha veio... Olha aí, ó... Ó... Essa eu peguei ela no fogo, hein? Essa eu peguei ela no fogo, hein? Ó... 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 Já tinha tirado uma... Uma espama nessa mesma vara? Ó... 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 Se continuar desse jeito tá chique Não tá frio Na mesma vara que eu peguei Deu outra lambida Vamos ver se a gente consegue pegar outra Que baixadinha gotosa Vem pro pão mortadela Vem pro pão mortadela Tá frio Vem pro pão mortadela 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 Vem pro pão mortadela